Lucas Souza, conhecido como Gordo, foi preso pela polícia civil. Bandido perigoso seria um chefe do tráfico na região do setor São José, em Goiânia, responsável por várias mortes por ali. Ele é um faccionado de uma facção criminosa de origem carioca e é apontado como chefe do tráfico de drogas ali no setor São José e a gente reputa ele uma série de crimes, entre eles esses dois crimes de homicídio que aconteceram em 2021. A gente acredita sim que com a prisão dele vai haver uma redução dos crimes violentos contra a vida ali naquele setor. A primeira morte foi de Fernando Tomás, conhecido como Muleta. O criminoso preso pela polícia civil já é réu por dois homicídios, um deles ocorrido aqui no setor São José, bem nesse ponto. Era dia 17 de fevereiro de 2021, finalzinho ali do feriado de carnaval. Aquela sanduicheria ali, ó, tinha pessoas lanchando. Era por volta de oito da noite, tinha gente passando aqui na rua. Quando o Fernando, mais conhecido como Muleta, ele andava com duas muletas, tinha paralisia infantil, ele estava por aqui, nesse local. O bandido o teria surpreendido com um tiro nas costas, vindo daquele ponto. Ele atingiu o Fernando que caiu mais ou menos aqui. Não satisfeito, o bandido deu a volta, veio pela parte da frente e terminou de descarregar o revólver. As marcas, olha só, ainda se vê aqui no chão, uma, duas, Júnior vai mostrar para vocês, olha só, outra marca de tiro e até aqui. Agora, um ano depois, o acusado, Lucas, traficante de drogas, responsável por vários crimes, faccionado, está preso. A segunda morte foi de Washington Júnior. Quem matou foi um comparsa de Lucas, Peter Marcos Pereira Magalhães, procurado pela polícia. Peter teria uma desavença com o pai de um rapaz, Washington Júnior. Washington Júnior estaria num monza que esse Peter teria vendido, comprado, revendido lá atrás. Uma confusão danada. O rapaz, Washington Júnior, sem nenhum envolvimento no mundo do crime. Peter teria começado uma animosidade, uma briga com ele, bem aqui na praça. Foi quando ele resolveu ir até Lucas. Lucas sempre andava armado. E aí, em agosto de 2021, Peter, depois de pegar a arma com Lucas, vem até essa praça, ela cheia, e comete mais um homicídio aqui na região do setor São José. Os dois casos já estão encerrados, os dois inquéritos já foram encaminhados para a justiça. Em ambos os casos, o Lucas foi denunciado pelo Ministério Público. Em ambos os casos, essa denúncia já foi recebida. Então, ele já é réu em ambos esses casos. E está preso preventivamente, também, no bojo dessas duas investigações. Música